Música Queres, queres, tola, tola, mexe que ele cresce Fala, queres, dá um rala no teu boy Paia, és polonês Mola, abre a boca, dá um teu boca Explora o mercado, exporta e vai fechando as portas Trafica bora ou então trafica órgãos Dou a esperma, dou a perna ou então trafica órfãos Passam-se temporadas, dias bradas sem moradas Fixas, guita, não chega para a renda E eles vêm cobrar as dívidas Abre um bordel com ex-namoradas minhas Mete-as a atacar nas esquinas Arranja três trabalhos, lava escadas, lê as chinas Chega em casa, mas cuidado com quem é o pachina Chama ao golpe, veja que até patina Sente a rola da patinha, prostitui-te ao rabinho Buda ao estado, tapa quinto, um ortaco não tapa cinto E o trabalho não tapa ao menos, hoje em dia Tapa ao buraco, só com o cimento Aquele que a paca paga e diz que a cena está cara Man faz cicatriz na cara, sobe na vida Representa a amiga, por mais pequenita Que seja o inimigo que almeja mais que tu E que deseja esse teu pouco, mais que tudo Seu pouco mais astuto, elimina a concorrência Com crise e paciência, cumbiça não é ciência É bocado mortal, mas faz morrer a mesma que seja Com guita para a missa e também para o funeral Faz-te a life, pois a mesma vai-te obrigar a isso Não fiques no esconderijo que tendo a abrigar os filhos Estou-te a ver com 35 e em casa dos cotas Estou-te a ver indeciso e sem motivo de chacota E sem querer ser emotivo, não sinto o cabala disto Posso a vir mudar o mundo, mas pelo menos não fico mudo À espera A espera E sem querer ser emotivo, não sinto o cabala disto E sem querer ser emotivo, não sinto o cabala disto